Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e mais perfeita discípula da Palavra. E a saudação fraterna a você, querido amigo, amiga, devoto, devota da Senhora Aparecida. Essa é a nossa Escola de Maria, sempre aquela oportunidade de ir crescendo na fé, na relação da devoção com Nossa Senhora, que nos leva a Cristo Jesus. Estamos nessa série de programas estudando sobre os documentos que falam a respeito de Maria, a Mãe de Jesus, de maneira muito especial, neste documento Redemptoris Mater, a Mãe do Redentor, de 1987. Um documento de São João Paulo II, que nos exorta a perceber Maria como a Mãe do Redentor e a Nossa Mãe. De maneira muito fraterna, muito especial, São João Paulo II quis nos inserir naquilo que seria o Ano Mariano. O Ano Santo Mariano de 1987. Um momento muito bonito na igreja, muito forte, onde toda a igreja era convidada a olhar Maria, a perceber Maria, os mistérios de Deus na vida de Maria, que são também os mistérios de Deus na vida humana. E de maneira muito especial, São João Paulo II nos adverte o seguinte, A Mãe do Redentor tem lugar bem preciso no plano da salvação, porque ao chegar à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de uma mulher. São João Paulo II retoma o texto de Gálatas 4, 4, que diz que chegado à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido sujeito à lei, nascido por meio de mulher. Trazendo esse nascimento como algo necessário e importante para a encarnação. Todo o documento será um convite a percebermos a obra da redenção, a salvação humana. Jesus é nosso único Redentor. É Ele quem irá nos redimir, que irá assumir para si as nossas culpas, e entregará a sua vida no alto da cruz, e vai se tornar para todos nós Redentor. Maria, unida a seu Filho Jesus, torna-se a Mãe do Redentor, automaticamente a Mãe da Redenção. Aquela que, unida a seu Filho, no projeto do Pai, se torna a mais perfeita discípula, porque compreendeu a grandeza da redenção. Redenção que vai além da salvação da alma, mas da dignidade humana. Quando Jesus nos redime, quando Jesus nos assume, quando Jesus faz-se carne, faz-se verbo encarnado, faz-se humano, gente como a gente, e tem uma Mãe humana, gente como a gente, Ele quer valorizar a dignidade da pessoa humana. É um convite a percebermos a beleza da vida, vida esta que é redimida, que é assumida pela Trindade, assumida por Ele, não somente o pecado e a salvação, mas muito mais do que isto, a dignidade humana, dignidade esta que é expressa também na Mãe. Maria se torna, para toda a Igreja, um sinal e um testemunho de dignidade, de fidelidade, de testemunho de seguimento. Por isso, Redemptoris Mater, Mãe do Redentor, Mãe de Deus, Mãe de Deus, Mãe nossa, Mãe minha, Mãe sua. Grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Mãe de Deus A CIDADE NO BRASIL